E também, pessoal, um outro erro, não faça só por fazer, ah, eu tô desempregado, tô sem fazer nada, vou fazer o mestrado só por isso. Não pensem assim, não é o que sobrou pra você, não é o que tá disponível, mas precisa ver se tá alinhado com o seu propósito, tá? Então, o que eu digo pra vocês, né? O que é o mestrado? O mestrado é o primeiro passo para você seguir uma carreira acadêmica. Você vai desenvolver uma pesquisa no seu mestrado, você vai fazer um estudo, você vai contribuir para a ciência fazendo o mestrado. É isso que você vai fazer, né? Durante, no mínimo, dois anos, de dois a quatro anos, tá? Você vai cursar disciplinas, você vai, né, as suas referências, os seus estudos vão ser fundamentados em artigos científicos, e esses artigos científicos, 99%, né, por cento deles vão estar em língua inglesa. Então, precisa ter uma noção, pelo menos, de um inglês de leitura, de escrita. Você será cobrado do inglês durante o mestrado, de alguma forma, tá? Enfim, né, você vai desenvolver todo um projeto de pesquisa, você vai executar, você vai escrever uma dissertação, né? Você vai escrever algo, né, um trabalho científico. É isso que você vai fazer durante esses dois anos. E a área que você vai fazer o mestrado, se é na área de ensino de química, se é na área de química analítica, de química orgânica, de química ambiental, isso vai começar também a direcionar a sua formação. Aí, eu termino o mestrado, vou fazer um doutorado, né, não vou dizer que é a mesma coisa, mas é algo, são coisas parecidas. Você vai continuar fazendo uma pesquisa, vai contribuir para a ciência, porém, uma pesquisa de maior aprofundamento, né, uma pesquisa de um caráter inédito. É isso que você vai desenvolver durante o seu doutorado. Vai cursar disciplinas, vai disciplinas específicas. Precisa ter uma noção de inglês, precisa ter uma noção de inglês. É isso que você vai fazer durante esse doutorado. A área que você vai fazer também vai influenciar. Então, se você pensa em seguir carreira acadêmica, dá uma olhada nos concursos para professores, tá? Esse é um outro ponto. Deem uma olhada em concursos públicos para professores universitários, nas universidades federais, em regime de dedicação exclusiva. Deem uma olhada no edital, pessoal, e deem uma olhada nas exigências dos editais. Existem alguns editais que ele simplesmente vai falar assim, olha, eu quero um doutor em química e pronto, tá? Eu quero uma pessoa que tenha, né, formação em química com doutorado. Vai ter editais que ele vai falar assim, eu quero um doutor em química analítica. Eu quero um doutor em química orgânica. Eu quero um doutor em química inorgânica. Eu quero um doutor em ciências dos materiais. A área que você for fazer o seu mestrado, o seu doutorado, pode influenciar na área de contratação, se você está pensando num concurso para professor em regime de dedicação exclusiva, tá? Se você não pensa, né, não, eu não quero ser um professor em regime de dedicação exclusiva, eu quero ser um professor de nível básico, e eu quero ter um mestrado ou um doutorado, simplesmente, para me trazer conhecimento, para que eu possa contribuir mais com os alunos, e para que eu possa, né, concorrer a salários melhores. Nesse caso, a área que você for cursar, não necessariamente vai trazer grandes influências. Mas pensando em concursos, sim, tá? Pensando em concursos para professores em regime de dedicação exclusiva, a sua área de formação pode, sim, trazer influências, tá? Então, pensem nisso também, né, e como eu disse para vocês, não cometam o erro de fazer algo, simplesmente, porque é o que restou, né, precisa ser algo que esteja alinhado a um desejo maior. Entendam que vocês querem chegar, querem atingir o objetivo. O mestrado, ele é algo que vai te ajudar a atingir esse objetivo. Ele não é a finalidade. Então, ele precisa estar alinhado com algo que você deseja. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, ah, será que fazer um mestrado deixa o meu currículo melhor para uma empresa e tudo mais? O que as empresas querem, pessoal? Se a gente for pensar num químico numa empresa, não necessariamente ela vai valorizar um título de mestre, dependendo da área de atuação. A gente sabe que no Brasil, o que realmente emprega mestres e doutores são as universidades públicas, né, basicamente isso, tá? É o professor universitário. É possível você ser contratado numa empresa porque você tem mestrado? Sim, é possível, tá? Mas não é tão comum assim, tá bom? Então, quando eu estava na Universidade de São Paulo, a gente recebia muito e-mail interno, né, de vagas, tá, pra empresas. Que, ah, eu preciso de uma pessoa, né, que vá trabalhar com venda de cromatógrafos. Então, eu preciso de uma pessoa que entenda muito bem, né, de CGMS, por exemplo. Então, muitas vezes eles iam até a universidade buscando pessoas assim. Mas não é algo tão comum, mas não é impossível, tá?